Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. Gente, olha só que delícia essa torta caramelizada de banana de frigideira. Gente, super rápido você faz, de 10 a 15 minutinhos. Aí você só vai acompanhar o ponto dela mesmo da massa. E aí você já tem uma torta deliciosa na frigideira, gente. Então bora para os ingredientes dessa delícia. Os ingredientes com certeza você tem aí na sua casa. São simples, gente. 6 colheres de açúcar e um pouquinho de canela. 1 colherzinha de fermento em pó. 2 ovos. Essência de baunilha. 2 colheres de óleo, mas pode ser manteiga. Pode ser margarina. Ou a gordura que você preferir, óleo de coco. Que dá certo também. E aqui eu vou usar 4 bananas grandes. Aqui eu estou usando 50 ml de água. Pode ser leite, se você preferir. Ou leite de coco. 1 xícara. Essa xícara tem 200 ml. Tá, gente? Eu usei ela de farinha. Coloquei o trigo nessa xícara. Eu não medi o trigo, mas essa xícara tem 200 ml. E aí eu vou peneirando a farinha aqui para ela ficar bem aerada. E caso tenha alguma coisinha na farinha, a gente consegue pegar na peneira, né, gente? Porque às vezes já vem do mercado a farinha com alguns bichinhos. Então não é legal. Então é bom peneirar para ver. E aqui eu estou misturando o açúcar com a canela. Gente, esse processo aqui saboriza muito o nosso bolinho, tá? Fica muito gostoso. São 6 colheres de açúcar aqui. Então eu vou usar uma parte. Vou deixar um pouco, olha, para jogar no fundo da frigideira. Aqui eu vou desmanchar as gemas para misturar esses ovos. E é super fácil essa receitinha, muito gostosa. Vale a pena você fazer. Vou acrescentar aqui, é opcional. Se você não quiser, não precisa, porque já tem a canela e a banana que dá um sabor bem gostoso. Mas eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha, já que eu tenho aqui, né, gente? Já vou usar aqui. Já misturei muito bem. Vou colocar o óleo. Eu prefiro o óleo porque a manteiga ou margarina geralmente está mais durinha, né? Ou tem que derreter ou você deixa fora da geladeira, né? Eu prefiro colocar aqui o óleo que já está líquido. E vou colocando um pouquinho de água aqui, gente. E aí, da onde você está me assistindo? Já deixa aí nos comentários. Que eu vou adorar saber qual é o estado que você me assiste. Deixa aí. Eu vou mandar um abraço para você no próximo vídeo. Gente, se você já está gostando do nosso vídeo, já se inscreva em nosso canal e ative o sininho para você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, vem muita coisa legal aqui no canal. Então, não fique de fora, não perca tempo. Se inscreva já para você não esquecer. Caso você não se inscreva, você vai acabar esquecendo. O vídeo vai passando e quando você ver que você não se inscreveu e depois você quer acompanhar alguma receitinha, e você não consegue porque não lembra o canal. Às vezes o YouTube não vai te entregar. Então, se inscreva já, tá? Para você não perder nada. Gente, eu cortei aqui duas bananas. Se você gosta de muita banana, pode pôr um pouco mais de banana. E vou mexendo aqui, gente, incorporando a massa com a banana e vou reservar. Repare que nesse momento eu não coloco o fermento ainda, tá? Porque a gente tem a segunda parte da nossa receitinha. Gente, meu fuê não está muito bom. Vou usar o garfo mesmo. Vou finalizar a receita com o garfo. Aqui, gente, na frigideira é muito fácil, rápido. Só a gente passar um óleo aqui. Pode passar um pouquinho mais, passei muito pouco. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Vou usar esse restinho, gente, de açúcar com canela que sobrou, que havíamos deixado reservado. E vou jogando aqui na frigideira, gente. Esse açúcar vai caramelizar as bananas. E agora eu vou colocar a banana em rodelinhas aqui. Vou ajeitando aqui na forma. Esse açúcar já dá um toque especial na nossa torta, tá? Com essa banana aí embaixo. E ajuda a não queimar a nossa torta. Aqui em casa, o fogo do meu fogão é bem forte. Então, mesmo que eu deixe no mais baixo, ele pode queimar e dar uma tostadinha. Então, o certo é colocar duas gradinhas. Mas hoje, como eu estou usando essa frigideira mais grossinha, eu não vou colocar duas gradinhas, não. Vou fazer também como teste, tá bom? Dá pra colocar, tem fogão que dá pra pegar uma gradinha e colocar em cima da outra, né? Então, hoje eu vou fazer com uma gradinha só, porque essa frigideira é bem grossinha. Gente, vamos aqui, ó. Vou pegar uma colherinha de café. Eu acho que eu falei de sobremesa, mas é de café. Se for a de sobremesa, deixa mais rasa. Eu coloquei um pouquinho a mais, porque ela não ficou o suficiente que eu precisava. E aí, eu vou misturar aqui na massa. Agora sim, eu posso colocar o fermento, tá? Porque se eu colocar o fermento antes, aí eu vou colocar as bananas aqui na frigideira, vai perder o fermento, não vai ficar muito bom. Então, eu já coloco o fermento na hora de colocar a massa em cima das bananas. E aí, a gente já vai para o fogo. E se você tá gostando aqui do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. E ative o sininho pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Eu estou colocando aqui, gente, a massa. Vou aproveitar toda a massa. Vou raspar bem aqui pra colocar pra gente não perder nada. E a gente vai para o fogo já já, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, olha o fogo. Tem que tá bem baixinho, porém, meu fogo não abaixa muito. Então, eu já sei que vai dar uma tostadinha. Mas, dá pra pôr duas gradinhas, tá? Hoje eu vou fazer com uma só pra ver como realmente vai ficar. Gente, depois de um tempinho, olha só que belezura. Aí você vai acompanhando, tá? Olha, coloque um garfo ou um palito e vai acompanhando. Se sair limpo, já está assada a sua torta. Olha lá, gente, que delícia. Realmente, deu umas tostadinhas, porque o fogo é mais forte. Se eu colocar duas gradinhas, fica melhor. Mas é isso pra hoje. A gente já vai saborear ela assim mesmo. E eu tenho aqui um caramelo delicioso. Se você quer a receitinha desse caramelo, me pede aqui nos comentários que eu trago pra você. E vou espalhando aqui, gente, na nossa torta deliciosa. Não coloquei muito, porque a torta já tem açúcar. A banana é doce, já tem açúcar no fundo, né? Então, não coloquei muito açúcar, não. Parece que tá queimadinha, gente, mas não tá, não. Tá bem saborosa, tá deliciosa essa torta. Olha esse pedaço maravilhoso, super gostoso, gente. Olha que delícia esse pedacinho aqui que eu estou saboreando e mostrando pra vocês. Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça. Se inscreva já pra você não perder nada do que vai ser postado aqui. Vem bastante coisas legais. Tem muitas coisas legais aí pra você acompanhar. Aproveita pra fazer um tour no nosso canal. Assista o que você gosta. Se gosta, compartilha. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.